Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal Pra você que tá chegando agora, você que ainda não é inscrito, você chega se inscrevendo e deixando muito like aí embaixo E gente, a gente tá saindo agora pra fazer o restante das comprinhas que eu falei pra vocês, né? A gente vai estar em outro mercado, tá aqui bem pertinho de casa, a gente tá comprando as coisas de verdura, fruta, essas coisinhas que ficou faltando Então eu vou gravar tudo pra vocês, espero que vocês gostem Um beijo e vamos lá pro vídeo Vou pegar já aqui uma bandeja dessa aqui, gente, de ovos, ó Que vem 30 ovos, tá? Por R$26,90 Vou pegar dessa aqui mesmo, desse ovo aqui, que ele é mais escurinho, né? Que eu prefiro desse aqui do que do branco, gente Vou pegar também uma pimentinha de cheiro dessa aqui, ó Tá por R$6,17, gente, isso aqui dura muito pra nós lá em casa, né? Porque é só pra mim e pro Thiago Então eu vou levar só uma bandeja dessa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E gente, a gente já chegou do mercado Pietrin tava chorando, gente, porque ele Porque ele não entende que o moço vai trazer as compras Ele pensa que o docinho que ele comprou vai ficar lá no mercado E aí por isso que ele tá com o olhinho cheio de água Aí eu falei pra ele, já expliquei que o tio vai trazer a compra Mas ele não quer entender, gente, não tá entendendo não, entendeu? Aí ele tá chorando Mas a gente já fez nossa comprinha, né? De verduras e legumes e frutas também E assim que chegar, gente, a gente pediu pra entregar, né? Porque a gente tava de moto, então ficou muito empenho de trazer as coisas Mas assim que chegar, gente, a gente vai tá mostrando tudo pra vocês detalhadamente, tá bom? É, gravei um pouquinho lá no mercado ainda Só que tava muita correria hoje Por conta do jogo do Brasil, gente Que tava tendo e tinha muita gente lá Então tava bem corrido Mas deu pra mim gravar algumas coisas, né? E o restante que não deu pra gravar Eu vou compensar pra vocês mostrando tudo detalhadamente pra vocês Mas então é isso Agora eu vou esperar que o entregador chegar Porque acho que daqui a pouco ele já chega, né? Daí eu volto a gravar aqui pra vocês E aí, gente, a comprinha já chegou, tá bom? Eu vou tá mostrando pra vocês aqui Tudo detalhadinho aqui por preço, tá bom? E tudo um a um pra vocês verem, tá bom, gente? E depois eu vou tá tirando tudo do saco, gente Lavando tudo, tá bom? E organizando E vocês vão me acompanhar também Então, gente, ó A gente comprou tomate, ó Isso aqui de tomate Deu R$14,69 Aí a gente comprou também uva verde Dessa aqui que o Pietro viu A gente tem uva verde aqui Meu Deus do céu, eu tava quase me pôr doida No mercado A gente pegou algumas uvas dessa aqui verde também pra ele, ó A gente pegou bastante uva dessa aqui também Dessa aqui que ela é roxinha, né? Que ela é bem grande, gente Essa uva é muito boa Eu amo demais E ela foi R$43,00 Essa aqui foi R$17,54 Banana também, ó Tá aqui, vai ficar bem melhor pra vocês verem quando Quando eu tirar do saquinho, né? Mas tem bastante banana Deu R$19,98 Compramos também alface Eu comprei dois alfaces, gente Por quê? Porque alface estraga muito rápido, né? Então eu comprei somente dois mesmo Porque antes eu comprava de muito E acabava estragando Então eu comprei esse aqui E esse outro alface aqui, ó Ele é mais durinho, né? Da folha mais durinha E essa aqui da folha mais molinha Então eu comprei somente esses dois mesmo Pra não correr isso de estragar, né? Mas conforme eu vou acabando A gente for querendo comer mais um alface Se tiver acabado, a gente vai lá e compra rapidinho Também tem aqui laranja A gente comprou dois saquinhos de laranja Tem esse aqui E tem outro aqui pra trás também Mexerica Dessa aqui, ó Amarelinha Foi R$12,00 Pera também, gente Que eu amo demais pera Deu R$28,75 Repolho também, gente Deu R$8,54 Esse repolho é bem grande Pimentinha de cheiro também, gente Que tá aqui embaixo, ó Deu R$6,17 É bastante pimenta de cheiro Isso aqui demora um tempão Pra acabar aqui em casa Porque é só eu e o Thiago, né? Então se... Demora demais pra acabar isso aqui Aí a outra laranja aqui Que eu falei pra vocês, ó Compramos manga também, gente, ó Isso aqui pra vocês Quatro manga Deu R$19,28, gente Quatro manga Meu Deus do céu, tá caro demais, né? Aí aqui também tem esse melão Que eu comprei pra me experimentar Que eu nunca comi desse melão A gente deu R$17,75 Ele é um melão diferente Eu acho que o nome dele é Melão Gala Melão Galia, gente Uma coisa, sei lá Um nome assim Sei que ele é meio diferentinho Mas dizem que ele é muito bom Então eu comprei pra me experimentar Dois cheiros verdes também, gente, ó Desse aqui com coentrinho mesmo É o que a gente gosta, né? Só esse aqui com coentro Pepino também Deu R$11,50, gente De pepino, ó Uma couve Eu comprei só uma couve, gente Porque também estraga muito rápido Então comprei só uma mesmo Pra não correr a gente estragar Maçãs também, ó Dessa aqui Os maçãs estão muito bonitinhos, gente Bem vermelhinhos, ó E deu R$22,77 E também tem aqui Dois melões Desse normal mesmo Desse comum amarelinho, ó Que deu R$20,92, ó Esses dois melões aqui, gente Eles são bem grandes Kiwi também, gente Comprei só quatro Kiwi Que o Pietro gosta Mas eu comprei bem pouquinho Porque é só ele mesmo que gosta E deu R$18,78 E compramos também, gente Ó, essa cartela aqui Grande de ovos Que ela vem com 30 ovos, né? Que eu já mostrei pra vocês Lá no mercado Ainda comprando É... Peguei um desse aqui também, ó O Pietro que pegou A gente reliveu Esse aqui ficou doido Faz essas bolinhas aqui Coloridas, ó Aí ele pegou um desse Aí eu peguei também Um dalaninho desse aqui Pra ele, ó Comprei só um dessa vez A gente sempre compra de várias Mas sempre estraga O Pietro não dá conta de comer Então eu comprei só um dessa vez E aí conforme for acabando A gente vai comprando mais Um desse aqui, gente Grandão Que ele é o tamanho família, né? De morango Que é uma delícia demais, gente Esse aqui eu amo Dalaninho também pra mim, gente Esse aqui o Thiago E o Pietro não gostam Porque ele é meio... Porque ele é iogurte grego Daí ele é meio azedinho Ele não é aqueles bem docinhos Aí eu comprei pra mim mesmo Esse aqui E esse aqui também, gente, ó Da Figo Ele também é natural E esse aqui também, ó Também é natural E esse potão aqui Também, gente Comprei esse aqui pra mim Que eu amo demais Esses assim Esses iogurte natural Esses danoninho natural, né? Então eu comprei esses aqui Pra mim mesmo Comprei também, gente Alguns panos de prata também, ó Desses aqui Tem vários paninhos de prato aqui, gente Acho que foi... Deixa eu ver aqui Um Dois Três Quatro paninhos de prato, gente Aí todos eles têm um desenho diferente, né? Comprei porque eu tava precisando muito Eu sempre esqueci de comprar Aí lembrei de comprar dessa vez E comprei também, gente Algumas misturas também, ó Que eu já vou mostrar aqui pra vocês Peguei duas dessa aqui, gente Dois saquinhos desse aqui Que ele é meio da asa Que é aquelas asinhas, né? Porque eu amo, gente Esse aqui frito é muito bom Aí eu comprei dois pacotes Peguei também, gente Uma paleta bovina A paleta inteira Só que ela tá... Nesse saquinho Aí não parece que ela é inteira Só que ela é bem grandinha, ó E eu peguei ela mais maciça também, gente Eu gosto de fritar ela Antes de fazer carne de panela Ela é bem macinha E foi... Deixa eu ver aqui Trinta e dois Com dezessete reais Pegamos também Essa bistequinha aqui de porco, gente Que foi trinta e nove E trinta e um reais É bastante, ó Dei muita mesmo Cortadinha, né? Bisteca também de gado Deu noventa e um reais, gente Meu Deus do céu Isso aqui é muito caro Pegamos bisteca de gado também Foi dois quilos Quase dois quilos e duzentos E deu bastante também, gente, ó Pegamos também Essa outra carne aqui Deixa eu ver o nome É pernil suíno Deu vinte e sete e quarenta e três Gente, ele é uma carne bem bonita Essa carne que eu amo demais Fazer ela em cubinho frita Ou no molho de carne de porco Que eu amo E por último Essa outra carne aqui também, gente Que foi o olho da carne Meu Deus do céu Deu vinte e vinte reais, ó É que é contra filé, gente Não foi nem dez quilos Foi um quilo novecentos e cinquenta gramas Mas é uma carne bem bonita também, gente, ó Um pedaço bem grande, ó Como vocês viram E foi isso, gente A nossa comprinha aí, né? O restante da nossa comprinha Prefiro ir comprando mesmo Conforme for acabando Porque a nossa geladeira Ela é pequena Então não cabe bastante coisa, né? Então a gente vai comprando assim De pouquinho mesmo E conforme for acabando A gente vai comprando mais Só, gente, que essas coisas aqui Que a gente comprou É bastante coisa mesmo É só eu e o Thiago Então demora muito Para acabar Essa quantidade aqui de mistura Então vai demorar muito Muito mesmo, tá bom, gente? Acho que lá Até o finalzinho do mês Que a gente vai precisar Comprar de novo Mistura Mas então é isso Essas foram nossas comprinhas Agora eu vou começar a ler a organização E vou mostrar tudo para vocês Gente, já terminei aqui a organização Eu gravei bem pouquinho para vocês, gente Porque comecei a gravar Eu pensei que você não estava gravando Mas não estava Mas eu vou mostrar para vocês Como é que ficou, tá bom, gente? Não fiz uma arrumação assim Tão exagerada, tá bom? Eu só organizei mesmo E eu vou mostrar para vocês Como é que ficou E a nossa geladeirinha Ficou assim, gente, ó Dei uma breve organizadinha Aqui nela também Organizei tudo por aqui Coloquei essa uva Essa uva aqui, né? Nesse potinho Aí coloquei o cheiro verde Aqui em cima Na pimentinha de cheiro, né? A uva verde aqui nessa outra Aqui também coloquei as saladas Coloquei os melão aqui Ali atrás o repolho E aqui, gente, coloquei o restante das outras coisas Lavei tudo, né? Como vocês viram Coloquei tudo aqui organizadinho, gente E ficou assim Aqui no lado da porta Tem algumas coisinhas também, ó Algumas coisinhas aqui também Ali tá as águas E, gente, eu não organizei quase nada aqui na Aqui em cima no frizz Porque tá bem Com uma Uma situaçãozinha bem complicada Porque a gente vai A gente vai comprando as carnes A gente vai acabando fazendo as carnes Vai ficando aqui no congelador A gente vai comprando mais Quando a gente vai ver Tá tudo pedrado assim, ó Aí por isso que eu não gravei organizando pra vocês Eu só coloquei aqui as carnes mesmo aqui na frente As que eu vou usar primeiro aqui na frente, ó Que é essas aqui E aí as outras que eu não vou usar muito por enquanto Coloquei lá pra trás E ficou assim, gente Não deu tempo de eu mostrar aqui a minha jantinha pra vocês, tá bom? Não gravei vocês fazendo Porque eu tava ali organizando E fazendo a janta ao mesmo tempo, gente Mulher só consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então eu fiz um arrozinho aqui branco, ó Tá sem feijão hoje Porque eu ainda não tinha cozinhado, tá bom? Então eu fiz um arrozinho branco mesmo Um bifezinho aqui também de gado, tá bom? Que é a bisteca, ó Uma bistequinha acebolada Tá uma delícia E uma saladinha aqui pra acompanhar, gente De alface com tomate, tá bom? E é isso, gente Essa vai ser a nossa jantinha Esse vídeo por aqui, gente Que eu tô morta de cansada Vou jantar também, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom, gente? Um grande beijo pra vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí